Oi gente, tudo beleza? Eu espero que sim, bom eu vim aqui fazer um videozinho, né galera, com corujinha neon mostrar pra vocês aqui uma parte muito legal dessa atualização que é o mapa de outono, galera, ele chegou com tudo aqui eu notei umas coisas aqui nesse mapa assim, que eu achei muito bacana, mano, eu não me lembro de ter isso antes, né aí eu acabei gravando para mostrar aqui, mano do céu, o que é isso aqui? que vocês estão vendo, tipo, tá vindo uns negocinhos assim, uns quadradinhos que eu acredito que seria que primeiro vamos ver esse avião maravilhoso, mano, que eu vou estar comprando, esse avião é muito lindo, né mas vocês notaram que tem umas coisinhas voando como se fosse um carro de banana, um carro de banana me atropelando, mas tudo bem é umas novas coisinhas que eu achei aqui, galera, que faz parte aí do cenário e ficou lindo, perfeito eu não me lembro de ter sido assim ano passado, mas em alguns pontos aí do jogo a gente vai achar umas coisas muito legais vamos estacionar a casinha aqui da pessoa, né, a casinha aí com mais de 900 dias 933 dias, isso mesmo, galera, bastante tempo jogando, né agora vamos vir aqui em cima, ó, vamos ver aqui em cima, vocês estão vendo que tem uns pontinhos que tá sendo as fumaças do mapa? mano, achei muito legal isso aqui, cara, porque tá vindo uns negócios onde tem esses pontos de fumaça tá vindo uns quadradinhos que eu acho que seria como se fossem umas folhas, né, voando na gente uns quadradinhos assim, tipo de folha, mano, tá muito lindo esse mapa muito perfeito, é um dos meus preferidos, é esse mapa aqui de outono, que seria entre aspas mapa de Halloween, né, e depois o mapa de Natal, são os meus preferidos escreva nos seus comentários, escreva nos comentários qual é o seu mapa preferido, mano, tipo, esse aqui tá muito lindo estão vendo essas coisinhas voando, cara, tá muito legal esses negocinhos voando aqui, tipo, dá um ar mágico assim, né é muito bonito, galera, escreva aí qual o seu mapa preferido aí não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de ativar o seu sininho para muitas novidades que estão chegando aí, então é isso aí fiquem com Deus e até mais!